Mó cidade, estáis amando a Jesus e seu pendão. Já marchai sob seu comando e abraçai do coração, dedica e você em reserva ao serviço de Jesus. Pois o inferno se conserva em combate contra a luz. Mó cidade, estáis amando a Jesus. Proclamai com grande ardor tudo quanto nos invita a palavra do Senhor. Combatei a mil mentiras, avançai em união. Tendo sempre em vossa vida, Jesus Cristo e seu pendão. Transmiti o dom eterno que lograste alcançar. Deus em seu amor paterno, os perdidos querem salvar. Sim, de vossa é que se espera que há o Brasil a nos levar. Onde o erro tanto impera contra Cristo e tua lei.